Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Pessoal, meu parceiro, para quem não conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente no CSGO.net para abrirmos muitas caixinhas de skins de CSGO. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Imanos, hoje estamos com 700 dólares e 727 bônus points e vamos tentar fazer loucura para ganhar ou uma faquinha ou uma luvinha nova para o Saulão. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site está aí na descrição. clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Além de ganhar esses 35% de bônus no seu depósito utilizando o cupom Saulo, você ainda participa dos sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de novembro é de simplesmente uma Butterfly Blue Steel no valor de R$2.800. Para participar é só utilizar o cupom Saulo quantas vezes você quiser. Quanto mais vezes você utilizar, maior é a sua chance de ganhar e mandar print no formulário que está aí na descrição. Lembrando que você utilizando o cupom Saulo uma vez, você participa de todos os sorteios mensais que tiver aí ao longo do canal. Então vamos lá, rapaziada. Vamos começar gastando aqui esses bônus points. 727 bônus points. Vamos abrir 5 vezes a caixa do Fallen para a gente ver o que vem. Vamos torcer para vir, sei lá, uma Caramba Bitlora ou uma Butterfly Crimson Webby. Ao meu ver, é melhor do que essas duas luvas. Mas não, veio... Vocês estão de sacanagem! Mais 3 do Fallen, mano. Vou confiar que o Fallen... Mano, o cara me deu 4 P90, mano. 4 P90, a pior skin da caixa. E mais 2 P90. Não, mano. Não é possível isso. Fallenzão está sabotando nós, mano. Fallenzão está sabotando nós. Tá, ainda temos 791 dólares. Vamos tentar lucrar agora aqui nas caixas semanais. Que, mano, essas caixas estão muito boas. Tipo, ao meu ver, é a melhor caixa para eu abrir são as semanais, tá ligado? Porque, na moral, dá muito profite. Para quem assistiu o vídeo que eu postei, eu acho que há 3 ou 4 dias. Vocês viram, mano. Eu profitei demais nas caixas semanais. Ó, 160 dólares e eu gastei 109. Tá vendo como que o profite vem? Vamos ver se vem mais um profite em sequência. Cruze nos dedos. Tô cansado de ripar, mano. Ó, ó. Tem chance de ter sido um profite monstro. Treze dólares a Player 2. Cento e cinco dólares a Asimov. Duzentos dólares. Mano, tá vendo como que o profite vem? É, agora foi prejú. Prejú de novo. Ai, meu Deus do céu. Tá, elas por elas. Profite. Prejú. Profitaço. Uhul. Já estamos com 915 dólares só aqui na caixa da nova caixa semanal. Que, na verdade, vai ser encerrada agora domingo, né? Vocês têm alguns dias para abrir as novas caixas, então, semanais. Batemos mil dólares na caixa Coming Sun. Mano, 123, profite de novo. Agora foi prejú. Uhul. Classic Knife Slaughter. Safe. 343 dólares. Só abrindo a caixa semanal. Mano, eu tô falando que as caixas semanais aqui do CSGO.net, o bagulho tá estourado. Esquece. Se liga, essas caixas aqui, elas vão encerrar daqui 2 dias e 20 horas a partir do momento que eu tô gravando esse vídeo. Domingo à tarde, essas caixas saem do ar. E o site tá todo com 35% de desconto. Não sei quais serão as novas caixas semanais. Eu só sei que essa caixa aqui tá extremamente absurda. Se você tiver condição de abrir essa caixa, abre. O link da caixa tá aí na descrição. Deposito utilizando o cupom SAULO. Mano, imagina se você ganha essa faquinha igual eu ganhei, mano. 90. Vamos continuar abrindo ela aqui, mano. 115, profite de novo. 78, prejuízo. Tipo, vai ter alguns prejuízos, né? Tipo agora, ó. Preju. Eu acho que preju de novo. Mais uma vez. Preju. Eita, pega. Preju de novo. Eita, porra. Mano, vários prejus seguidos. Mas tivemos vários lúpedos seguidos também anteriormente. Então, é muito difícil falar se você vai ter profite ou preju. Tipo, pode ser que você tenha um lucro muito bom. Preju de novo. De 5 dolinho. Mas preju. Ó, 91. É, melhor não é parar aqui. É verdade. Vamos abrir uma da Cyberpunk também, mano. Vai que essa caixa tá top. 43. A gente gastou 72. Ih. Ih. Última. Última vez. Só pra prova real. Ih, não tá muito boa essa caixa, não. Deixa eu voltar aqui pra Common Sun. Vou abrir mais 10. 94. 76. É, mano. Comecei a ter um pouco de azar aqui, mano. Será que acabou minha sorte com aquela luvinha que eu peguei, mano? É, melhor eu parar aqui. Na verdade, eu preciso profitar mais um pouco. 95. Uh! Uma Hydra Globes. Hattler. Hattler. Mano, essa caixa já nos deu uma faca e uma luva. Profitaço de novo aqui agora. Safe do safe do safe. Mano, eu tô falando. Essas caixas tão bom. Estouradas. Esquece. Bora. 71. 73. Mano, eu vou abrir só essa caixa. Olha, 60. Agora tá dando preju brabo, viu? Preju brabo, viu? 114. Profite. 80. Preju. 88. Tá, vamos parar por aqui nessas caixas. E vamos abrir algumas caixas de faca, mano. Que eu tô afim de abrir. Pelo menos umas duas. Nossa, não dá pra abrir nem duas. Dá pra abrir uma caixa de faca. Vamos abrir algumas caixas de faca. Dá pra abrir uma. Olha o que vem. Nossa, podia muito passar pra Butterfly, 15 hardwood, né? Mais um bebê. Veio a navalha, o Tiger. Vamos abrir mais uma caixa de faca. Uma Shadow. Dá pra abrir mais uma. Vamos tentar o aprimoramento dessa Shadow pra uma, sei lá, alguma coisinha um pouquinho melhor, pelo menos. Pode ser pra uma Shadow Doppler. Eu acho bem interessante a Shadow Doppler. Safe. Boa, 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 boa. Então vamos solicitar aqui a Classic, a Hydra e a Shadow Daggers. Vamos ver se alguma delas tá interessante e vamos pegar pra nós. E, mano, eu vou abrir três cápsulas de adesivos 2 no CSGO que pode vir o Crown Foil, mano. Vai que vem. E, ó, tamo esperando chegar as skins. Vamos abrir aqui essas três cápsulas. Depois a gente ver se já chegaram as novas skinzinhas. Uh-la-la. Tomara que elas venham muito top. Vamos abrir aqui. Primeiro vem Crown Foil. Pra quem não sabe, esse adesivo vale mais ou menos 2.500 reais. Heavy Fun. Tem um adesivo Heavy Fun pra mim, cuzão. Bora, mais uma. Ó, um foil. Não, se vier mais um Heavy Fun. Só pra vocês verem quanto que vale esse adesivo no mercado, ó. 2.300 reais. Tava um pouco mais caro, mas, né, tá bom. Vai, última cápsula. Vem Crown Foil. Ó, cada adesivo Heavy Fun vale 8,70 reais. E esse Let's Roll Owl vale 2,43 reais. Tá, vou dar esses três adesivos aí pra vocês. Quem quiser participar é só comentar aí alguma coisa e deixar seu trade link do lado, que daqui uma semana eu passo dando esses três adesivos. Ah, vou dar também esse adesivo do Fer Brilhante. Vai, já entra na parceria. Quatro adesivos. É só comentar, deixar o like e deixar o seu trade link do lado. Três novas notificações de troca. Chegou a Luva. Ela vale 111 dólares. Veio bem desgastada. Chegou a Classic. Ela veio pouco usada e vale 313 dólares. E chegou a Shadow. Veio nova de fábrica. Vale 161 dólares. Vamos pegá-las aqui pra nós. Em reais, a Hydra vale 596. A Slaughter, 1.679. E a Shadow, 861. A Luva Hydras Cascavel, mano, veio com float 0.39. É uma luva até que interessante. É meio sem graça, confesso. Mas é uma luva bem bonita. Pode ser que eu utilize essa luva assim com alguma faquinha específica. Ou então eu pego essa luva e já vendo. Vendo pra aplicar já no CSGO. A Classic Slaughter veio com float 0.11. Não é um float tão bom para minimal wear. Porém, é uma faca bem bonita. Pode combinar assim com uma luva vermelhinha. Bem show de bola. Deixa nos comentários o que vocês acham da faca Classic. E a Shadow veio com float 0.03. Não veio com nada muito especial. Porém, é uma faca bem bonita também. Então, rapaziada. Essa caixa do CSGO.net me deu uma faca e uma luva hoje. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão, um saludo para todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Um beijão, um saludo para todos vocês. 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 Obrigado.